Não, tu selecionou ali por quê? Não, eu só selecionei, isso aí eu seleciono onde você quiser, tu só seleciona Posso selecionar tudo, né? Pode, tudo, pode botar nisso, eu botei só um pedaço pra você ver Process Tá, quando você chegar lá, não pode Time Stretch Preview Preview pra você antes Não, pra você ver o que você quer fazer Aqui acelerou, né? Aí desacelerou É, não sei, eu não tô vendo Com o pé sujão Tá rápido ou tá lento? Rapidão, é o contrário Tá lento? Tá lento Aí você escolheu, é isso que você quer, é só dar um ok Que ele vai fazer, ó, viu? Então aqui tá lento e aqui vai ficar rápido Tá lento Mas vai ficar rápido Ficou rápido Entendeu? Aí se você fizesse na música toda Vai ficar na música inteira, entendeu? Pô, show de bola, Jumbi e Jura